Música Esteja em casa, por favor, todos Quero primeiramente agradecer a Deus por mais um dia de vitória Quero agradecer o nome de companheiro, pastor Pequinha Eu costumo dizer para ele que ele é a matriz nossa Ele é mais escurinho do que Então, dos mais escurinhos, que não gostam dos pretos Igual aquela da Elinquente lá do Rio Grande do Sul Né? Que andou falando, pai Eu sou muito feliz em ser preto, negro e sou da raça E quem achar ruim, vou lembrar de quem achou ruim Antes de ser crente, eu nasci negro Não conhecia, nunca tinha ouvido falar de Jesus e eu era negro Tá? Então, aí o meu protesto a quem não gosta do nosso povo Esse é o nome de Deus Que Deus continue te orando A igreja, o ministério e toda a sua família Amém? Que prospere todos Aqueles que debaixo da sua unção Estejam os ouvintes para te ouvir Amém? Muito feliz de estar aqui hoje Embora que você me enfadou até Eu dentro do fórum e ele me ligando Sem parar E eu dizendo Estou ocupado, profeta Deus abençoe Quantos querem continuar ouvindo a voz de Deus? Diga amém Amém Cadê o Paulo Vítor? Obrigado, tá? Deus abençoe Ele é a cara do Anderson, né? Silva, né? Caraca, velho Eles postaram uma foto no Twitter Os dois cabeçando assim Pra quem não sabe o carinhosamento, o Anderson É como um filho na fé nossa Ele é alto, grande, né? E a gente chama ele como família Entre nós É brincadeira Lembrando aquele personagem da família Aquele rapaz grande Aleluia Pastora Telma Pastora Telma Pastora Ail Pastora Telma Pastora Ail E o Jon Prazer em vê-los, tá? Vocês estão aqui no meu coração Amém Aqueles que trouxeram a Bíblia, por gentileza Vamos a um texto inserido Na palavra de Deus No primeiro livro do profeta Samuel Primeiro livro do profeta Samuel Capítulo 1 Primeiro a seguir Que diz assim Que diz assim a palavra de Deus Houve um nome de Ramada e Isulfim O mesmo era da montanha do Eufraio Cujo nome era Eucana Filho de Jorão Neto de Eliú Es neto de Tom Trineto de Eucana Trineto de Sufeu Esse tinha duas mulheres O nome O nome de uma era Ana E o nome da outra Penina Penina tinha filhos Porém Ana não possuía filhos O seu marido subia De Aniano A cidade Para adorar o Senhor Em Siló E com ele O conduzia a sacrifícios Para Deus Em Siló Ali o sacerdote Que estava Seus nomes eram Ofini Finéas Ambos filhos de Eli Sucedeu que no dia em que Eucana Sacrificava Ele dava poções No sacrifício Apenas dentro do texto Algumas revelações Bíblicas Pelo Conteúdo histórico No caso aqui Eu preciso Literalmente Interpretar A história Mas dentro dessa interpretação Eu tenho que arrancar Ou extrair Os fatos Do período histórico Nós temos aqui Duas mulheres Que entre si Brigarão por 10 anos Haverá um conflito De 10 anos Consecutivo Temos um homem Por nome de Eucana Que vai se tornar Um intermediário Entre essas duas Pessoas Que seria Penina E que seria Ana Agora veja bem Essa Montanha Ou esse pequeno vilarejo Que estava Ao lado de Hamataí e Zofi Que seria o habitat Natural Dessa família Nós temos aqui Nós temos aqui Três Exendeio Que seria Zufem Tou O Efrateu E Eucana Que era filho de Jorão Nesse momento Todos Dessas Propriedade Essa região Essa região Era rica Em galos Mas a maior Produtividade Vinha de pele De ter chugo Que seria Para confeccionar Tendas E a riqueza Maior Alguns lagares De vinhos Ou de uva Que eles produziam Para sobreviver Eucana Aqui tem Nesse momento 22 anos de idade Historicamente Ele vai pedir A mão de Ana Em casamento Ana Posso dizer assim Que o casamento Entre Eucana E Ana Ele é diferente De quase todos Os casamentos De homens e mulheres Que existiam No antigo testamento Por que pastor? Havia muitas regras No antigo testamento De que forma? Seria a cultura Se Eu tenho uma filha Dezenove anos Meu garoto Quinze anos Nesse caso Se eu tenho um amigo E esse amigo É o meu amigo Chegado Então Eu diria para ele Pai de conta Que eu sou de Benjamin ou Efraim E você é da outra tribo Mas éramos Amigo comitivo Irmão sanguíneo Não apenas origens Ok? Dos que saíram do Egito E eu dizia Para ele Tu queres que teu filho Seja rico Para sempre? Ou seria de geração Em geração? Quero Era o sonho do pai Pois Eu dizia Eu tenho propriedade Eu tenho terras Eu tenho bens E posso te provar Porque tu já conhece Vamos unir Nossos filhos A minha filha Vai se tornar A esposa do teu filho Teu filho Vai se tornar O meu genro E a riqueza Nossa Será unificada Pois quando partimos Ou chegarmos O tempo da nossa morte Desfaleceu o corpo Vamos ter a garantia Que a minha geração Da minha filha Não passará necessidade Como a geração Do teu filho também Não passará necessidade Uma promessa Uma promessa Judaica Ou a promessa israelense Ela é direcionada a Abraão A direção dessa promessa Dentro de Israel Seria não haver pobre Que é diferente da igreja Nós somos gentios Gentios que se tornaram Enxertado Na Oliveira Então para nós é diferente A promessa maior Para a igreja Será O céu Para os judeus A promessa maior Sempre foi terra Desde o momento Da rejeição do Calvário Então Terra para judeus É riqueza Você nunca vai ver Um judeu pobre Ao contrário Feliz o bairro Feliz a cidade Feliz o ambiente Que nele Um judeu Escolhe morar Porque ele atrai Riqueza Para si A mente deles Deus formou Para que eles Sejam ricos E eles prosperam Aonde eles estão Não existe lugar ruim Para eles habitar Só para você ter uma ideia Nesse caso aqui A filha E o filho Se tornam Ricos Casamento Eucana Eu disse que é diferente De muitos Porque esse casamento Aqui não é pedido Por pai Nem solicitado Por mãe De ambas partes Esse casamento É um casamento vivo Eucana Escuta só Eucana No texto A Bíblia diz E ele Amava Quem? De novo Ele amava quem? Amar Esse termo Amar Sotaque Não tem mais Parte nenhuma No antigo testamento Por que? A cultura Prevalecia No sentido Que Se o homem Tem gatos Se o homem Tem cabelos Se o homem É dono de terra Ele possuiria Até 21 Mulheres É um absurdo O cara não dá conta De uma direito 21 já é um problema Não Às vezes Uma já é uma catástrofe No tempo Vamos lá Vamos deixar Para sorrir depois Glória a Deus Nesse momento Esses casamentos Que eu estou explicando Pausadamente Para você Não esquecer Eles traziam Um problema Lembra de Abigail Esposo de Nabal Que No dia em que Abigail vai até Davi Só para você ter Um pano de fundo Ela disse Para Davi Que está virado Porque Nabal Negou comida Ao seu soldado E ela disse assim Olha O meu marido É filho De Belial Por que filho De Belial? Porque Ela foi dada A ele Ela não se entregou Por amor Ele não teve Nesse caso Abigail Por amor Foi Aliança entre pais Rompia-se Esses casamentos Era uma desgraça No caso De Okana Não Aqui ele mesmo Vai solicitar Um pai Que libere Terras Libera herança Toda riqueza Toda riqueza Que tiver Para que ele case Com a moça A quem ele ama A moça legítima A esposa legítima Não é Perina Tá A esposa Legal Aqui Legítima É Ana Perina É uma serva Criada No meio da família Pois Esta serva Cresce junto Quando Nascia Uma moça De uma família Rica Que casava-se E ia embora O pai Dava três servas De presente a ela A serva mais velha Que teria aí Cinquenta anos Para cuidar E aconselhar Uma intermediária De trinta anos Que seria A cuidar dos bens Da casa E aquela Mais nova Que cresceu junto Brincando com ela Seria no caso Uma vez que o marido E ela descobrisse No período De quase dois anos Ou um ano e meio Que a sua madre Não produziu filho Então Essa jovem Legítima Tinha direito Historicamente De pegar a serva E dar ao seu marido E quando ela dava a serva Ao marido Ela exigia Literalmente Filhos Pois pela Bíblia Ou pela história O filho da serva Não era da serva O filho da serva Seria a esposa Legítima Olha Isso na teoria Isso na teoria No real Quando as servas Começavam Da luz E elas Entendiam Que a sua senhora A esposa legal Do homem Do qual com ela Deitou E fabricaram Juntos os filhos Ela virava Um demônio Pois ela entendia Que ela estava sendo usada Usou fluida Abusada Para dar luz A filhos Que a senhora Queria para si Nesse caso aqui Vai acontecer Com Ana Ana Vai descobrir Que é estéreo Quando Ana Descobre Que é estéreo Que não vai dar Mais luz A filhos Então Ana Vai fazer Uma introspectiva Da sua vida Vamos aprender Vamos lá Número 1 Uma vez descobrindo Que é estéreo Ela tem que se resguardar Por que se resguardaria? Porque na cabeça Da mulher Uma vez estéreo Ela entendia Que Deus o amaldiçoou Pois Todo aquele Ou toda aquela Que não produzi O produzir No antigo testamento Seria multiplicar Foi amaldiçoado Por Deus Depois ela entraria Dentro da família Seria o segundo ponto Ela entendia Que o pai Ou a mãe Ou os avós Lá no passado Fizeram um pecado grave Que Deus resolveu Vingasse dos pais Nela Por que pastor? O pecado na graça É vingado em nós No corpo O pecado da lei É diferente Deus cobrava Até a quarta geração Então essa moça aqui Ela vai entrar Numa guerra espiritual Ela vai se desestabilizar O seu emocional Número 3 Uma vez descobrindo Que era estéreo Todo trabalho Que essas moças Os jovens Senhor Exerciam Nas festas De Israel Seria cortada Não podia participar Você quer ver? A estéreo Não podia participar Do Pentecoste A estéreo Não podia participar Da Páscoa Porque a estéreo Seria então execrada Nesse momento Ana entende Que tem que tomar Uma atitude Para que você saia Desse silêncio O ambiente vai mudar Segura e pegue Na mão da pessoa Que está pertinho De você Por favor Segura na mão dele Opa Tentou Parece que me bebeu agora Olha para mim Olha para a irmã Sorrindo A cara feia Jamais de diabo Me olhando E vigia Diga para ele Irmão Eu te amo Chupa esse house aí Que amor Vamos falar Nesse momento Que se descobria Que era estéreo Escuta bem Ana precisa tomar Uma decisão Diga bem alto Decisão Agora veja bem Uma decisão Tomada Certa Hoje Por você Pode me fazer A pessoa Mais feliz Por toda A sua vida Agora uma decisão Tomada Errada Por mim Ou por você Hoje Devido a pressa Devido a impaciência De esperar O incômodo De ser provado E não ter a calma De deixar Deus De estudar Você pode definhar Toda a sua vida Para sempre Ok Para você Tomar uma decisão Certa Hoje Você precisa De três fatores Para tomar a decisão Número um Vamos lá Você tem que buscar Conselhos Primeiro Dos pais Jesus disse Honra teu pai E tua mãe Para que te prolongue Os teus anos de vida Na Terra Então se você Não tem ouvido Para inclinar Ao seu pai E sua mãe Vai destrameiar Na vida Seus filhos Não vão prestar Seus netos Não vão prestar Pois você Está quebrando Princípios Que lá atrás Deve respeitar Não importa A forma que é criada Importa que você Tenha que respeitar Seu pai E sua mãe Número dois Para você Tomar uma decisão Certa Você tem que respeitar O ministério Na sua igreja Diz-se Davi Ou seja Deus a Davi Creia Nos meus profetas E Prospera Profeta Aqui Para assumir Você é um rebelde Desobediente Número três Número três Você ora Mas a comunhão Aumenta Entre você e Deus O diabo Não está nem se lixando Com você Ele quer Nos aguçar Nos apressar Tomar decisão Incerta Chega de dúvida Estão lá na frente Chorar E encher Público de bilhete Dizendo Pastor Ora por mim Ora por mim A maioria Desses bilhetes De sobre Em altar Entenda Eu fui pastor Treze anos de igreja Eu sei muito bem Como que é São de pessoas Que tomaram Decisão lá atrás E hoje Paga preço Pelo problema Provocado por ele Não foi o diabo Que foi atrás de você Você provocou A sua situação Lógico que Deus Vai ter misericórdia Mas agora Eu quero que você Coloque a mão No ombro dessa pessoa E diga pra ele Obedeça seu pai E sua mãe Obedeça seu pastor E continue orando Pra Deus falar com você Se você crer nessa palavra Não mora É mais alto Pra ele Ela se crer Ela vai tomar Uma decisão Particular Se Ana Casou Diga bem alto Ela tem marido Ela tem marido Diga mais alto Ela tem marido Ela tem marido Esse marido Seria A filha de Ana Agora É um pelo outro Não é 50% Como muitos dizem É 100% No total A costela Foi achada E enxertada Outra vez Então é 100% Se o que Ana Quer tomar uma decisão Ele deve consultar A Ana Se a Ana Quer tomar uma decisão Ela tem que consultar É o que Ana Mas neste momento Que ela descobre Que é estéreo Ela é tomada Por uma tentação Qual é a tentação Pastor? Ela quer filhos O desespero dela É gerar filhos A pressa dela É ser igual a todas as mulheres Que tem ser ela Ela quer filhos Porém por não ter filhos O diabo abriu a mente de Ana E faz ano a olhar Para Deus Para o Pai Para si E alto se condenar O diabo vai dizer para Ana Que Deus esqueceu dela O diabo vai dizer para Ana Que a família não me suou O diabo vai dizer para Ana Que ela nasceu Para ser um zero de quem Um zero à esquerda Pois se ela não gera filho Ela não tem valor dentro de Israel Só que o diabo esqueceu De dizer para Ana Que ela não é só filho de homem Mas é filho do eterno E que é filho do eterno Que é a promessa para gerar Levante a mão direita E dê um braço de glória É filho do eterno Fala para esse crente Da direita e da esquerda Diga para ele Eu não nasci Para o que eu judei? Nasci Nasci campeão Agora inteira Vai ser questão de tempo Para Deus reverter esse caso Na sua história Se na terra não der Se pelos olhos humanos Os horizontes estão fechados E criou o pecado Que é antes de você Acredite Se tudo fechou Direita e esquerda É porque o céu Vai definir a sua vida E abrir porta Para você passar Que o diabo queira Não queira Se a promessa Está sobre você Deus não vai te abandonar Não vai te abandonar Por que ele se espera Por que ele se espera Por que tanto O que é essa bonita Se ainda não aconteceu É porque você Não está preparado Entre a promessa E o cumprimento dela Deus vai te moldar primeiro Deus vai criar você outra vez Se tem alguém interessado Na sua vitória É o próprio Deus Ele sabe Que se te entregasse Essa vitória Ontem Hoje você não levaria Então ele vai te preparar Hoje Para te entregar Antes de romper O amanhã Tem gente Que além Que arrumar um problema Para si Envolve Terceiros No meio Que não tem nada a ver Quer ver? É o que? Vai colocar Para fora O orgulho Da riqueza Quer ver? Vamos lá Nada está desesperado Quero filho Quero filho Se tudo me der filho Eu morro Pegou Raquel Pegou Jacó Jogou Jacó No canto da tela E me disse Oh tu me der filho Ou eu morro Jacó olhou Para ela E disse Eu sou Deus Por acaso? Porque pela lei Se o moço Casasse Com o jogo E ela Fosse Estéreo Pela lei Ele poderia Devolver Ao pai Depois de dois anos Na graça Coroa do homem É a mulher Na lei Seria o primogênito Então ele podia Devolver Ele só ficaria Como ela Se ele Amasse De alma Tem gente Que está sendo amado Mas não valoriza Está sendo abraçado E não valoriza Se eu quebra Insiste Em permanecer Com você Estão na onda Valoriza Se o cano Não reablamou Valoriza Se o cano Não reablamou E todo dia Diz eu te amo Então cala a boca Passa o zip Fecha ela Valoriza Boca fechada Não entra mosquito Você está falando demais E isso é semente Cada palavra Que sai da sua boca É uma semente plantada Vai colher Pelo que falou Não será revogada Uma palavra Na sua boca Proferida Você quer ver? Chega o cana Cinco e meia da tarde Cansado da roça Suado Cheirando Animal Bom dia amor Boa tarde amor Boa noite Como é que você está? Você está bebendo? Uhum Mulher grava 27 meses Era mais ou menos A cara de ela Joado Que cara joada é essa amor? É mais Você está com o meu barriga? Fez o impulso que eu pedi Passou meu terno E esse cabelo? Tu não vai mentiar? E essa perna? Pergunta que dá pra pegurar Um paletor Olha as tuas artísticas Como é que está? Está uma batalha Abra a boca Eu quero mentir aos dentes Meu Deus Alface colado Que parecia Estampa de altidão Que cara feia é essa? Me conta E eu quero Vai mentindo isso Todo dia Todo dia Todo dia Haja paciência Hum Hum Vai esgotar Ele vai saturar Ele vai surtar Ele não vai mentir Isso aí Aí na hora de deitar Ele pra um lado Ela pra um outro Esquece tempo Eu sou estréia Quero sim Tá, mas Tudo bem Mas Tu não produz Mas eu não quero E eu tenho direto Na minha escolha Ok Já ouvi Faço o que você pensa Por amor Eu cana Vai engolir Uma carreta Dizendo Que é um pão doce Quer ver? Quando ele chega Do trabalho Outro dia Lava o rosto Toma um banho Toma uma sopinha E vai pro quarto Quando ele entra No quarto Quem tá Deitado na cama Pelina Ana pega Pelina E diz Deita-te Com o meu marido Já que Deus Não agiu Eu acho Já que Deus Não me deu Você ainda Eu quero Criança Dentro Desta casa E disse Você De loucura Total Paixão Está preparado Ele diz Para agora Vamos Vamos Quando ela foi Na tenda Ele diz Pelina Ele olha Para ela Mas Não pode Porque não era o homem Que escolhia Quem escolhia A serva Era a mulher Legítima Ana Vai dar De mão Beijada O que é Céu Para o diabo Não é Deus Que tá tirando De você É você Que tá sendo Covarde Nas decisões E por causa Do desejo Maior Só interessa Seu ego Só serve Pra alimentar Seu ego Você começou A estragar Os planos De Deus E nem E nós Estamos Preparando Senhoras e senhores Para pagar O preço Da decisão Tomada Por amor A Ana Só pra ver Ana feliz Eu quero A Ana disso Vou deitar Você tá Preparado Tô Você suporta Suporta Olha lá Você não vai gostar Quando ver a cara Dela depois Segure Quando eu cano Saio da tela Penina Saiu um sorrinho Até então Ana disse Eu seguro Fica grávida Um filho Dois filhos Três filhos Quatro Com a filha Quatro Mais outra filha Cinco Até que Ana Começou a ficar louca Dentro de casa Os filhos de Penina Brincando A fralda Foi parar Dentro da panela De pressão E o cara Chegou e procurou O controle remoto Pra assistir O que disse O controle remoto Tava lá No faço O cavalo De Alcana Cavalo Tópica Seria um cruz Um fuso Tava ganhado O dinheiro De Alcana Jogado Demaixo da mesa E Ana Toda maluca Chamando O suposto Filho dela Entre aspas De demônio Eu quero dizer Cadê essa Aquilo é um satanás Eu quero Cadê a mariazinha Aquilo é chincadeira Pura Eu não estou Entrando Essas pradas Dentro de casa Não dá Não vendo Não suporta Agora eu quero Eu tenho que olhar Para ela E dizer Foi você Que que é isso Não é filho Que você quer Então agora Aguenta Não é essa A sua decisão Caraboca Fecha Sorri Ou chora Mas não fala nada Porque parece Que Penina Está vindo com o cesto Quando a carga Aumentou Para Penina Suba comigo Quem era Que cuidava Agora Dos filhos de Penina Chuta aí Deixou de ser Senhora E passou A ser A serva Da serva Rebaixou O ministério Declimou O ministério Em vez de subir Está descendo Em vez de crescer Está diminuindo Diga para esse crente Da direita E da esquerda Cuidado com a tua decisão Hoje O que Deus Entrenou para você Não entrenou a ninguém O que Deus Deu a você Não deu mais a ninguém E agora Você vai escutar A Bíblia diz Num contexto E no texto Que Penina A Henrique Daza No original Aqui Quer dizer Que Penina É chamada De competidora Competidora Quer dizer Rival Cruzeiro é atleta Dá raio Trova é o livro Mas não Senhor Coríntia E meu problema Está todo destruído Ele está destruído Mas não põe o corintiano Na frente Não te dá Briga 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 Menina Passava com os filhos E dizia Ana Eu vou no shopping Lá no shopping BH Viu Cuida Do capeteado Que eu ponho no meio Aí Ana Mamadeira Calda no outro Um debaixo da cama O outro Com a faca Furando o olho Do outro Se ela não se arrumava Agora não dá mais Para se arrumar Nunca mais Oito filhos Dez Nove filhos Até que chegou Uma hora Que eu quero Olhar para ela E disse Se eu não assumir O controle Dessa casa A vaca vai Pobre Quer ver? Ele chega No final do dia E vai dar um choque Ana Ele olha para Ana E vai acordar Ele vai tentar Mostrar para Ana Que Ana não precisa De filho Para viver Que Ana não precisa De riqueza Que Ana não precisa De coisas Papável Para dizer que tem Simplesmente É um problema Entre Deus E o provado O tamanho Dessa prova Que você tem É exatamente O tamanho Da carga Que você vai carregar Ok? A luta Que é grande A vitória É grande O choro Que é grande A alegria É grande A tristeza Que é grande Deus vai te encher De paz Ainda este ano Vai ser grande Levante a mão direita Que eu vou profetizar Para você Não termina O ano Da mesma Forra Que você está Deus vai Valiar Dentro da tua casa Na tua loja E na tua empresa Para virar O que eu tiver Na tua vida Se eu fosse você Trava dois Logo Do tamanho Da vitória Que eu te Tengo Você está reclamando De coisas Que não é Para reclamar Você está murmurando De situações Que não é Para murmurar É questão É questão de dias Para Deus Cumprir a promessa Na sua vida Lógico que é uma torcida Organizada no inferno Que está apontando O tamanho da prova De um castigo Dizem assim Não é O que Deus Vai te dar Nunca Deu a ninguém Ele vai entregar Na palma Da tua mão A minha mão A minha mão A minha mão A essa boca Põe na glória Deus Vai Coloque a mão No ombro De alguém Diga para ele Hoje Deus muda A tua história Miguel é a palavra Diga para ela Você vai cantar mais Você vai pregar mais A porta se abre Para você Na noite de hoje Não há demora No inferno Capaz de impedir O que Deus Vai realizar Na tua vida Ele é O que Deus Vai pregar A tua história O que Deus Amasse A tua história Amação Eu em ando Peguei É Para eu Eu Amando Isso com a mão direita e erguida ao céu você não vai passar vergonha Deus não vai te decepcionar essa lágrima não é mal nem todo lágrima é mal você está regando a sede coração que é montado é vida para o que Deus vai te dar esse chão vai ser transformado em alegria creia aqueles que viram as costas para você é um bem que te fizeram Deus está te tirando do negro do covilho lobos seu ministério vai melhor o mundo da palavra Deus vai colocar em você hoje aqui você que deseja cantar e pregar e ganhar almas nesse Brasil está cheio na hora que Deus vai cantar o seu ministério na terra você não é um zero à esquerda Deus apenas te levou para um lugar de preparação Ele vai dobrar o sonho da tua vida a partir de novo sou da glória quem crê sou da glória quem é morador sou da glória quem é gritanicamente ao nome do senhor amig personalities ao amor o Senhor os heifosses há grande o prol do Senhor a glória quem é morador ele vai sentir que oimento sempre訴 eles Dogo Não reclame Não rumore Fique calado Feche a mão O que é seu, ninguém toma O que é seu, ninguém tira Só você pode destruir o que Deus te deu É só você, Ana, que pode estragar o que Deus já te deu Depois de dez anos Ana vai fazer uma soma De quem era ela E quem é ela agora E ela vai ver que retardou E atrasou os planos de Deus Ela não precisava de lição A mãe dela no passado Chamada Raquel Sara Já foi um exemplo Era só ler a história Você não precisa apanhar Para aprender Salomão diz que o tolo aprende apanhando Mas o sábio aprende Ver o tolo apanhar Você não precisa sofrer tanto assim Para aprender Pois você vai se desgastar mais aí Eu quero que Ana chegue em casa Insatisfeito Por aqui Dez anos de desgraça para ele Pois ele só vai sustentar esta causa A ter filha de Ana Porque o texto diz Que eu amava Quem? Se ele não amasse Já tinha chutado ela Faz Olha para mim Por amor Você incluiu um pão seto E disse que estava molhado Foi Por amor Você bebeu o vinagre E perguntaram É doce? Você disse Suco de uva Por amor Você deitou em cima de espinho E disseram Eu? Você disse Não rapaz A compultura é isso aí Por amor Você andou uma milha Sangrou aos pés Te perguntaram E aí? Foi incômodo? Você disse Não Aí se enxerou Ficou geradinho Meu pé Por amor Você enxerou Mas não reclama Por amor Paulo disse aos corintios Quem ama Tudo Quem ama Tudo Aí que está Suportar Sabe o que é suportar? Suportar é isso Não vou com tua cara Não gosto do teu jeito Não digo Desde o dia que tu nasceu Mas eu tenho que Te suportar Aquele É alguém sentado Do teu lado Que está te suportando Porque na real Tu é chato Tu é rã cinza Tu brinca com o gato Com o cachorro Com o cego Com o pé de longo E com o pé de mano Atrás da tua casa Tu brinca até com Deus Rezão Envenece a laranja Envenecei Envenecei E tudo Rapaz Está riscado De chegar no céu E olha Envenecei Tu vai descer Para Jesus Mas por que a gente Tem que comer Tu é chato Eu quero Deixa ir para ela Anda Senta Não quero sentar Eu estou deprimido Senta Senta A coisa Está nervosivo Por que? Senta E cá Está aqui o relator Está faltando comida em casa? Não vivo só de comida não Aqui Está faltando dinheiro na conta Dinheiro não traz felicidade Não Traz sim Rapaz E o que a gente Mais importa Naquele Dinheiro não traz felicidade Me dê ele para mim Eu dou um curado de compra Passa tudo para mim Não se infeliz Que tem dinheiro Quem tiver raiva de dinheiro Liga para mim Que eu presto dinheiro E você vai ter que Quando eu pegar E ele eu vou andar Assim na Você não sabe usar Anda Seca as lágrimas Porque é que tu chora Mulher Então o que ele está dizendo O teu emocional Abalado Me atingiu Agora A tua tristeza Entrou dentro de mim A tua dor Estou sentindo Eu E nessa Que tu não Se alimenta Mais Os teus parentes Os teus parentes Me ligaram Perguntando por que Te viram no mercado Maricela Maricela chupada Menina Menina Vamos para o outro Pega Isso que Deus Isso que Deus te entregou Ele confiou Você passou noites Moites e moites Fazendo campanha De oração Para ter isso Que Deus te deu Subiu o monte Desceu o monte Subiu o monte Desceu o monte Você já estava com cara De anjo De tanto Subiu Desceu o monte E agora Você Quer desfazer Do que Deus Te deu Você não vai dar Esse sabor A satanás Deus me diz Nesse momento Que a providência Divina Está chegando Para você Aqui Neste culto Levante as tuas mãos Aperta Para receber O que ele vai te dar Só profeta Para entregar Essa mensagem A você O tempo Da decepção A canola A partir dessa Leite Na sua vida Se você Quer uma De três Glória No trabalho Na prova Só Glória Quem ama Amor Amor Vão ter que te aturar Do jeito que tu é Vão ter que te suportar Do jeito que tu és Se quiser Se quiser De moro E de endereço Você vai permanecer O mesmo no ar Quem quiser Que vai embora Para a China Para o Japão Para o Afeganistão Para a janela 1040 Mas o que é teu Deus vai levar Na porta Na tua casa Deus vai embora Vai embora Se você Vem Ela vai Entrega Diga pra alguém Do seu lado Esse é meu ano Diga pra ele Eu sinto Deus Aqui Tá sentindo aí Tá achando Que o diabo Vai permanecer Rio no de você Ele vai passar Vergonha Deus está de pé Se Ana Não come Isso quer dizer Que Ana Se Se Eu sei que os mordidos Não gostam de falar Mas se Eu já falei Isso aqui Eu vou repetir Quando o moço Vai Paquerar a moça Acredite É cheio de detalhe Primeiro ele olha Na batata Na perna A canela Se ela for caneluda Demais Aí ele já recebe A revelação No trem dele Rapaz Isso aqui Futuramente É sim Viu a queda Não tem Pensando que o moço Só olha pra você Ele já vem Não Entre os amigos Ele fala Rapaz Então quer um corpinho Tem Violão Ele é violão Não Guitarra Vai A moça já é diferente A jovem na adolescência é diferente do menino, ela é assim, cheia de fantasia, ela quer o rapaz barriguinha de tanquinho, cheia de gominho, não sabe que vai virar um gomão, não é coisa, não vai querer malhar pra ela toda a vida. Ela quer ver ele com um rostinho, uma mistura do Black Beach com Leonardo e Kato, e um pouquinho de aquilo, aí ela fica, não sei se que, tchutchu, vou arrepiar. Mas quando eu entendo que passou os 25, e de tanto escolher agora, nunca ser escolhido, aí o cara só precisa de duas coisas, ser trabalhador e respeitar ela do nível do amor. Pode ser barriguinho, preto, preto, uns careca, branco, amarelo, pode ser albino, o que só, ela diz, é com esse que eu vou casar agora. Por isso que na igreja você veio, todo mundo diz, é casado com mulher bonita. É, 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 tô mentindo não. Mas os caras malam épicos, mas tem água de dizer, fica o elemento dele, o que é isso aí, será que é dinheiro, velho? Agora ele, escute só O outro é diferente Ele quer ver o dedo Vou passar perto dos homens Para ver o dedo dela Esse é o grande dedo Ele chega pertinho Para ver se ela escova a boca direitinho Tudo bem? Agora tudo Quando é o cara pedir um ano de casamento Não foi assim Caça comigo Houve um remelegio Para ir aos mesmos Ele chega e diz Eu te amo O homem ama Pelo que a mulher tem um corpo A mulher é diferente Ela ama Pelo que o homem é E dá para oferecer De viver bem em paz Continuou Agora está a hora Feia Chuta anorexia, cadê no braço e mexe, sorruda, sinistra, parecendo os fantasmas olhando na tela que é a depressão de uma pessoa dar, senhor cardenal e diazepam, pessoa fica igual aqueles bonecos, você é maior fulano chegou uma hora, ele aumentou 10 anos, sabe por que eu estou entregando isso aqui? porque todo mundo condena quem? perigo e na história, o problema aqui, quem é? foi ela, dona da decisão final quem assinou a carta foi ela, deita, faz fim termina quando começou a entender que dava para desfrutar chegou para o cara e disse eu quero aquele cartão ele disse qual? o visado e aquele louco, xucual, mastecar para que? para ele no jogo fazer o que? passar ele aí que está o problema é, para desgraça termina, poderia ir na casa da irmã zefinha para arrumar o cabelo ela foi no salão chatinho só para o cara de mão mole tocar no cabelo dela é mil cômodos passo o cartão primeiro só para fazer drenagem, fatica tirar o limpo acumulado mais mil fazer as unhas mais mil levar o cabelo aí dez mil diminuir a orelha vinte mil tirar a gordurinha localizada quarenta mil enquanto o velho ainda desfrutava ela estava dentro da tanda se lamentando segura na mão desse crente deixa eu profetizar diga pra ele você não precisa se lamentar mais porque o que é seu só depende de você segurar só para o cão passar a vergonha manda três glórias no tamanho da promessa que você é agora chacoalhe na direita e na esquerda e diz eu não vou entregar o que é meu ei irmão cuida direitinho da tua mulher se você não quer la borra leva ela na cadeia pra malhar ei santa teu marido tá mais ruim cuida dele tem mais sabe é seu cabelo aí diga sei só as mulheres diga sei diga pra sua amiga a gente tem que arrumar mais ele porque é obrigado pra tá olhando o peru que é uma arrumada aqui não viu vem pra lá seu rosto tem que ser bem tratado sua pele tem que ser bem cuidada sua saúde tem que ser bem tratada sua vida tem que ser bem tratada não existe eu sou crente e lá no céu tu não vai ficar bonita tu já foi lá tu mora lá fique bonita aqui pro seu marido Deus vai te honrar se tu não se cuidar a perina tá rodando a bolsa na porta da tua casa e perina quer levar o que Deus te entregou levante as duas mãos para o céu que eu vou profetizar agora esse filho essa filha esse casamento essa família quem te deu quem te deu quem também é alto o diabo não vai tomar não vai tomar aponta com o dedo direito em direção a tua casa agora diga bem alto satanás você não vai roubar o que Deus me entregou grita minha família pertence a Jeová mais alto pertence a Jeová creia se quiser mas Deus tá quebrando o laço do passarinhão aqui hoje se tem crente que tem que gostar manda três glória no canal na promoção da Jeová com a Ciclini a Ciclini a Ciclini visita os apartamentos, a casa dos sonhos, diga Deus vai te dar o melhor, abre as tuas mãos, abre as tuas mãos, a chave vai ser entregue hoje, vai comprar, vai pagar, vai quitar, vai refutar, vai levar, vai chegar na casa, vai receber, vai glorificar, vai levar, levante a mão direita, olha para esse crente e diga para ele, você está conhecendo um vitorioso aqui hoje, diga para ele, você não nasceu para perder, o melhor da terra Deus vai entregar para você aqui hoje jovem, o melhor da terra Deus vai entregar na sua casa de hoje, pode colocar olho morto, olho de rato, de coruja, olho de inferno, não vai levar o dedo, a promessa que Deus te fez está em pé, em pé, em pé, levante a mão, levante a mão para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, segura aí, deixa esses irmãos sair, segura aí, segura aí, dica para alguém, coma, se um detalhe, me dá um pouco, se a gente não não vai levar, vai levar, sai da tenda agora, meu irmão, entra na carruagem, vamos para Siló, ou você acha que tem provas alguma contra ele? Castigado Esmiuçado Olhar para a família E ver ela quase destruída Por calunhar Para eu que ver O meu patrimônio familiar Filha de quem ele vai se ver Filha olhar para mim E dizer, esses são os crentes Como o meu filho falou Que o senhor abandonou a gente Por 20 anos pregando E eles estão fazendo isso com o senhor Tem que aguentar Porque cada um Lê a história e entende da forma que o diário Ilumina a mente Mas eu resisti Eu conheci o Brasil Dezenas de países Dizem a verdade O diabo se irou tanto Que disse, nosso mata ele Destruiremos ele Guerreiro que é guerreiro Tem que matar e ficar na boca da tumba Porque se ele tiver promessa Até o sócio dele funciona Você não vai morrer A promessa está de pé Tem promessa Cada um crente que crê na promessa O cara vai ter que ir até os seus sócios A luta foi boa Foi boa Eu disse, eu quero pastorear Não quero mais guerra Estou cansado Aí Deus usa o empresário Liga para mim O cara nem crente é E diz, eu acompanho o senhor Pastor Seu ministério Seu testemunho E eu estou sabendo Que o senhor está procurando Marracões Para alugar ou comprar É para uma igreja, pastor É lá no Recife É assim Então eu lhe dou Porque quando eu assisti O seu testemunho Eu estava morrendo E eu estou vivo hoje Com a minha família Pelas suas palavras Eu ouvi isso de mim Se os crentes não querem te abraçar Eu te abraço, pastor Aleluia Quando a porta se fecha É porque Deus tem outro trabalho Para quem ganhava quase Uns centos mil reais por mês Não preciso mentir Tregando todos os dias Tinha lugar que eu não pedia mais oferta Eu ia por amor Por amor Cansei de fazer monativos Tirar meninos da rua Abri quatro centros de recuperação E você nunca viu eu alarmar em altar Para puxar o leio Para os meus centros de recuperação Porque eu jurei a Deus Que se Ele me abençoasse Eu faria Sem alarmar Porque eu não preciso aparecer Deus me deu patrimônio grande Se eu paro hoje Não tem problema Eu fiz patrimônios que eu tenho Mas o que me irritou Foi a covardia do diário Achar que ia tomar O que Deus me deu Sai da reta coisa ruim Quando eu nasci O médico disse para mim A mãe é mágico E já vem maluco Porque sair de casa Com doze anos E crer que sobreviver Tem que ser muito mágico Tem que ser homem Quando a luta veio Eu olhei e disse Eu vou tirar a luta A que veio no gueto Da rua Sobrevivei Entre os créditos Cocaína e tráfego Passageira Sem se contaminar Fala o que quiser Diga o que quiser Escreva o que quiser Pinta ver o parado Para mim Subotei Abrir o tempo Abrir o ministério Estamos lutando Deus começou a escancar a porta Imaginamentos Eu não rio Estás indo Eu não peço Nada a ninguém Porque eu creio nela Ele mata Você não deu glória Porque não quer Se crer Deu tu glória Maior Pega a sua vida Psicológica A mãe disse É o que? Ai a mãe não É o que? Fala que eu vou desmaiar É É É É É É É Fala mais alto Não estou ouvindo Coisa boa É É É Fala mais alto Foi você que saiu dizendo aí Falando mal de mim Fala você mesmo agora O que é? Você não entendeu? Quem é o gofado O parque de cima Vai ser a mesma pessoa Que vai ter que dizer Deus é com ele Deus é com ele O Senhor pode ouvir um glória maior agora? É Porquê Tanto te faz resolver Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo, tanto, tanto, tanto Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Você vai sair do seu lugar Enquanto o coral continua cantando esse hino Eu quero que você abrace 14 pessoas Essas 14 pessoas Será um ato profético no ano de Deus, com ele 14 Faça se quiser Mas se você pode fazer, abrace cada pessoa E diga pra ele, Deus virou a página da tua história Eu quero tanto Enxugar seu pranto Te fazer só meu Eu quero ser teu Deus Eu quero ser teu Deus Eu te amo, tanto, 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 tanto Filho, eu quero ser teu Filho, eu quero ser teu Por que ninguém responde assim Abraço forte, profetinho Tu não és derrotado Deus me trouxe aqui para dizer que você recebeu a vitória Esse é o teu Esse é o teu ano, é o teu tempo Chegou a noite que você esperava O Senhor declara que a vitória está na sua vida a partir deste instante O diabo lutou A batalha foi água A guerra foi vermelha Seria Mas você se outravidou Você abriu a guarda Foi ferido, mas o Senhor te matou Chegou o tempo de Deus agora Agora Essas lágrimas hoje Que saem os seus olhos Serão lágrimas de vitória Que saem os seus olhos